E além da carteira assinada, como vimos na reportagem anterior, para incentivar a formalidade, o governo federal também criou o programa Empreendedor Individual, voltado, por exemplo, para quem quer abrir uma pequena loja, uma padaria ou um restaurante. Mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram neste programa. É o caso do Yuri, que nós vamos conhecer agora na reportagem de Priscila Machado. O baiano Yuri veio para Brasília com a ideia de montar um negócio. A venda de acarajés congelados. No próprio apartamento em que mora, ele armazena os produtos, que são feitos na capital baiana e enviados à Brasília. Hoje, as vendas, feitas por telefone, já chegam a quase 2.500 unidades ao mês. Quem compra recebe em casa o kit com 30 mini acarajés, camarão e vatapá. Depois de cerca de 10 minutos no forno, está pronto o aperitivo. E Yuri conta que ter se formalizado como empreendedor individual foi o passo inicial para o sucesso do negócio. Me ajudou até pelos próprios custos, porque eu fui lá tomar os custos. E sobre visão mesmo do mercado, como agir, como fazer, vender, armazenar, estrutura de logística também. Porque eu sou de Salvador, por incrível que pareça, eu não sabia muito de Brasília. Então, assim, me ajudou em algumas... eu tive muitas dicas legais. E, assim, no começo foi muito importante. Assim como Yuri, mais de 4 milhões de pessoas já se tornaram empreendedores individuais. Com isso, o dono do pequeno negócio é enquadrado no Simples Nacional, recebe um número de CNPJ e está isento do pagamento de tributos federais. Paga apenas um valor fixo mensal, que varia de 37 a 42 reais. E tem direitos garantidos. É o caminho da formalização para ter cidadania. Porque ele passa a ter acesso aos benefícios sociais da aposentadoria, do auxílio-doença e os outros benefícios que dão à Previdência. E, ao mesmo tempo, ele pode emitir uma nota fiscal. Ele pode ser formal naquele serviço, naquela atividade, no artesanato em que ele está. Então, ele passa a existir. Para ser considerado um empreendedor individual, é preciso ter faturamento de, no máximo, 60 mil reais por ano. A formalização é feita de forma gratuita e rápida pela internet. Na hora que você facilita a vida do pequeno, ele vem e cresce. Pequeno é renda e emprego. E quanto mais incentivo você der, mais condição ele tem de gerar emprego. Você imagina esse MEI, que ele possa, cada um, gerar um empreguinho que seja. Quantos milhões de emprego não gera? Então, isso, às vezes, os grandes números da nossa economia não registram. Que é onde o Brasil está crescendo, embaixo.